o trap e o rap moçambicano é ouvido no brasil? exemplo herman da silva bander leylee lise trap boys digo, etc você ouviu algum trap e o rap moçambicano? não há uma treta aí entre angola e moçambique calma, deixa ela responder agora eu estou entendendo mas assim, não não, nunca ouvi não, não vou mentir hernanda silva e os trap boys trap boys já ouvi falar e repete mais uma vez oh cadê? hernanda silva bander lise e trap boys já ouvi falar esse aqui é leylee lise, já ouvi falar também o hernanda é antigo ele já E...